Qual é a raiz quadrada de 5 elevado a 24? Conseguem resolver essa questão sozinhos, antes de olhar a minha resolução? Então, apertem o pause aí, vou dar 10 segundos para vocês pensarem um pouquinho, igual a gente faz sempre aqui no canal. Depois, vou mostrar a solução passo a passo. Vamos lá, agora é com você. E aí, pessoal, conseguiram resolver? Então, vamos lá para a solução. Qual é a raiz quadrada de 5 elevado a 24? Preste atenção aqui. A questão é a seguinte, a raiz quadrada de 5 elevado a 24. A gente pode usar uma propriedade de radicais aqui, que é o seguinte. Veja bem aqui. Se eu tenho aqui uma raiz de a, uma raiz enésima de a, de a elevado a p. Bom, imagina que eu tenho uma raiz enésima de a elevado a p. O que a gente pode fazer aqui? Vamos supor que aqui eu tenho um solzinho, aqui um sol. O sol está bastante quente aqui. Então, a gente vai fazer o seguinte. Vamos repetir a base. Vou repetir o a. Quem está na sombra, veja que o p está dentro da raiz. Então, ele está na sombra. Esse cara que está na sombra vai para o sol. E quem está no sol, veja que o n está no sol. Está fora da raiz, ele está no sol. Quem está no sol vai para a sombra. Então, quem está na sombra vai para o sol. Quem está no sol vai para a sombra. Então, anota essa dica aí que a gente vai usar nesse problema aqui. Veja que eu tenho uma raiz quadrada de 5 elevado a 24. A raiz quadrada aqui, o índice é igual a 2. Então, eu vou repetir a base. Quem está na sombra vai para o sol. Foi para cima. Quem está no sol, que é o 2, vai para a sombra. Então, ficou 5 elevado a 24 sobre 2. 24 dividido por 2 é igual a 12. Então, 5 elevado a 12. Então, a raiz quadrada de 5 elevado a 24 é igual a 5 elevado a 12. Quem marcou a letra A, gabaritou a questão. Atenção, hein? Estão previstas mais de 58 mil vagas para concursos públicos em 2023, com salários que variam entre 2 mil e até 10 mil reais. E você que tem dificuldade em matemática, não pode deixar esse bicho de sete cabeças tirar a sua chance de ser aprovado. Eu criei um treinamento, que é o curso Matemática do Zero para concursos, com a metodologia Lias de Ensino, que é a minha metodologia. É a metodologia que eu usei para ser aprovado no concurso dos meus sonhos. E hoje, além de professor de matemática, eu sou sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro. Então, se você tem dificuldade em matemática, está começando do zero a estudar para concursos, já deixou de fazer várias provas porque tinha matemática, já ficou reprovado em vários concursos por causa da matemática, e até acha que já passou da idade e não vai aprender mais, no meu curso, eu te ensino passo a passo, tudo bem mastigadinho, para você vencer o gigante da matemática e ser aprovado no concurso de uma vez por todas. E eu não vou te deixar sozinho nessa caminhada, não, hein? Quem se matricular no meu curso tem direito a um grupo exclusivo de alunos, onde eu vou tirar todas as suas dúvidas sobre o conteúdo do curso. É isso mesmo, eu pego na sua mão e vou te direcionando no caminho certo que você tem que seguir para ser aprovado. Então, comece a se preparar agora mesmo, hein? Clique em algum lugar aqui em Saiba Mais. Te aguardo lá na plataforma, hein? Bom, chegamos ao final de mais uma explicação. Compartilha essa questão aí com os amigos de vocês que estão estudando. Ah, não esqueça de deixar o like no vídeo para ajudar o canal do Professor Robson a crescer. E você também que ainda não se inscreveu no canal está perdendo tempo. Tem muitas aulas legais aqui que vão te ajudar na hora da prova. Um grande abraço aí do Professor Robson. Espero vocês na próxima aula.